Vamos lá, galera, agora corrigindo os exercícios que eu deixei para vocês. Vamos verificar aqui, vou descompartilhar com vocês aqui a tela dos exercícios para que a gente possa fazer essa correção. Pronto, show de bola. Vamos lá. Como a Guerra Fria influenciou na criação e leitura de mapas mais sofisticados, galera? Lembra que eu falei para vocês lá que nesse período de Guerra Fria nós tivemos um avanço tecnológico no campo da cartografia muito grande? Com a utilização de aviões, com a utilização de sensores nos aviões, com as imagens orbitais, tudo isso fez com que nós pudéssemos ter mapas mais sofisticados, uma leitura do espaço geográfico mais fidedigna, mais leal, mais fiel ao que é realmente. Então nós tivemos esse avanço muito grande na arte cartográfica. Então vamos lá. Em decorrência da corrida armamentista e espacial, novas tecnologias foram desenvolvidas pelas superpotências com a prioridade de conhecer, explorar e espionar os territórios alheios. Assim, com a inovação de aviões equipados com câmeras e sensores, além de imagens orbitais, foi possível criar mapas mais leais e detalhados. Então é a resposta correta aí da questão número 1. A questão número 2. O que foi o projeto Radam Brasil e como esse projeto foi influenciado pelos avanços tecnológicos obtidos ao longo da Guerra Fria? Bom, a resposta aqui é o Radam Brasil, que foi aquele conjunto de radares e sensores, e também de imagens orbitais, que o Brasil utilizou e que tinha ali como criador dos Estados Unidos, nos Estados Unidos que desenvolveram essa tecnologia. O Brasil utilizou essa tecnologia lá na década de 70 com o intuito de mapear os nossos recursos naturais, tanto do solo quanto do subsolo, conhecer melhor esses recursos. Então, a resposta aí foi um levantamento através de imagens orbitais que tinha como intuito o levantamento dos recursos do solo e do subsolo da região amazônica. Esse projeto foi influenciado pelos avanços desenvolvidos na obtenção de imagens orbitais no período da Guerra Fria. Questão 2. Questão 3. O que causou o colapso do socialismo? Podemos citar que uma falta de democracia, com a centralização do poder com burocratas e altos funcionários do Estado, usufruindo muitas prioridades que grande parte da população não possuía. Além disso, uma grave crise econômica, ocasionada pela defasagem do sistema produtivo soviético, aliada a gastos exorbitantes com a área militar, culminaram um declínio e falência do socialismo. Tudo isso aí que eu disse para vocês, que fizeram com que o socialismo começasse a arruir, ele chegasse ao seu colapso lá na década de 80 e 90, no início de 1991, com de fato a dissolução da União Soviética. O que ocorreu com o mapa da Europa com o declínio do socialismo? Galera, como que esse mapa alterou? Nós vimos que o mapa da Europa sofreu uma alteração muito grande. Nós tivemos aí a criação de novos países, tivemos aí a dissolução de outros. Então, como que ficou esse mapa europeu? Vamos lá. A queda do Muro de Berlim em 1989, a reunificação da Alemanha em 1990 e a dissolução da União Soviética em 1991 provocaram mudanças radicais na configuração das fronteiras europeias, o que abriu precedentes para outras dissoluções e arranjos espaciais. Podemos citar a unificação da Alemanha, a desintegração da Yugoslávia, o desmembramento da Tchaco-Slováquia e a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em novos países. Então, a resposta correta da 4. E aqui, a 5, classifica a nova ordem mundial com o mundo multipolar. Então, a resposta aí, com a extinção do mundo bipolar, onde a União Soviética e os Estados Unidos disputavam a União Mundial, surge uma nova ordem mundial, o mundo multipolar, onde diversas nações atuam em áreas de influência distintas, como nós vimos, diversas nações aí com grandes áreas de influência, países que são muito importantes, países que são fortes economicamente, militarmente, geopoleticamente. Então, essa é a resposta da questão 5. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só. Qualquer dúvida é isso, só me chamar lá, eu vou orientando vocês aí no que for preciso, beleza? Valeu, um abraço, galera!